Bom dia, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui para mais uma transmissão do programa Itajubá Shopping. E como vocês estão vendo aqui atrás de mim, nós estamos aqui na distribuidora Bosquinho. Por quê? Porque está chegando bem próximo do Dia das Mães e nada melhor do que ter opções para presentear a sua mãe. Vem comigo aqui para vocês estarem conferindo aqui. Olha só para vocês verem aqui, tem várias novidades que chegaram aqui na distribuidora Bosquinho. É isso mesmo, vocês podem estar vendo aqui. Aqui tem algumas embalagens de coração, de colher, que aí a gente vai estar conferindo aqui. Olha só para vocês verem, tem taças aqui também para vocês estarem presenteando. Aí a sua mãe montando aí uma bela cesta para o Dia das Mães. Aqui tem várias opções, olha só para vocês verem. Tem muita opção aqui. E eu vou conversar aqui com o meu amigo Bosquinho, que vai estar conversando com a gente aqui. Bom dia, Bosquinho. Bom dia, Aline. Bom dia aos espectadores da TV Itajubá, né? Sim. Ô, Bosquinho, vamos chegar aqui, que eu já dei uma palinha aqui para o pessoal sobre a questão do Dia das Mães que está se aproximando, né? Fala um pouquinho para o pessoal aqui das opções de presente, de lembrancinhas, de sugestões de itens para fazer uma confraternização nessa época do ano, né? Que está chegando agora, próximo do Dia das Mães. Fala aí para o pessoal. Isso, Aline. A gente tem bastante opção, né? Para quem quer montar alguma coisa, né? Vai dar um presente para a mãe e quer dar algo bem bonito, né? Que a mãe merece. Com certeza. Então, a gente tem o quê? Cestas, que dá para estar montando. Junto com a cesta, a gente tem a linha de taças. Às vezes, quer estar montando uma cesta, né? Para a mãe, bem mais caprichado que a mãe merece. Aí, a gente tem essa linha. Tem a linha agora de embalagens em geral, que dá para fazer uma torta, né? E temos a linha também, que vem muito utilizada, que é a linha assim, ó. De copos, decorativo. É o copo, para quem trabalha também já entrando no ramo da confeitaria, com o copo bolha. Para quem trabalha com esse copo, que faz esses bolos no pote. Sim. Que faz a festa na caixa. Então, temos todos esses produtos para estar diversificando aí. Certo. Ô, Bosquinho, ali na frente a gente mostrou lá as embalagens lá do coração de colher, né? Para dar aí também essa ideia para o pessoal estar fazendo aí, né? Para os confeiteiros de plantão. Eu estou vendo aqui que tem bastante promoção aqui de chocolate. Vamos falar um pouquinho desses chocolates? Sim, então. Da caixa, a gente ainda tem essa caixa que pode ir junto com a cesta, né? Isso, sim. E temos também a linha, igual você já falou, do chocolate. O que é o diferencial desse chocolate aqui, Aline? Esse chocolate é o seguinte, é uma embalagem inovadora de 400 gramas. Porque, às vezes, a confeiteira ou a dona de casa ou quem for trabalhar, independente, né? Quer uma porção de chocolate menor e leva o quilo, às vezes, acaba esquecendo esse chocolate no armário e perdendo ele. Sim. Porque a durabilidade depois dele aberto é bem menor que a validade que está na embalagem. Então, essa linha de 400 gramas é uma linha que está tendo uma aceitação muito boa. Certo, certo. E agora, né? Chegando nessa época aí, né? Nós estamos aí no comecinho agora de maio, né? Hoje, dia 2 de maio, tem essa questão aí que está começando a entrar o frio, né? Eu estou vendo aqui que tem algumas embalagens descartáveis aqui, que é mais, assim, voltada aí para os caldinhos. Vamos falar um pouquinho desses produtos que você tem aqui? Sim, a gente tem a linha de descartáveis aqui, ó. Que é tanto em prático comum, quanto no isopor. Sim. Que é para confraternização, né? Em casa ou mesmo festas religiosas, né? Que o pessoal utiliza muito. Agora vem várias festas, né? E a gente, lembrando que a gente tem tudo isso em estoque. É só, gente. E preço de atacado, mesmo você comprando em pouca quantidade. Preço de atacado para o varejo. Isso. Preço de atacado para o varejo. Certinho. Bosquinho, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, a presença da TV Itajubá. Certinho. Então, pessoal, só para a gente dar mais enfoque aqui, ó. Vamos falar um pouquinho mais. Olha só, gente. Essas cestas aqui são muito boas. Olha aqui. Olha só a decoração delas e o espaço que se tem para você estar decorando aí, presenteando a sua mãe. Olha só. É uma variedade aqui de estampas. Lembrando que tudo isso você tem aqui no estoque, tá? As taças também para você personalizar. Aí a sua cesta para você presentear a sua mãe. Nesse mês de maio, né? Que é voltado aí para o Dia das Mães. Não importa em que momento do mês você esteja assistindo esse programa. Nunca é tarde para você presentear aí a sua querida mãe, né? Diretamente aqui do Bosquinho, Aline e Cristina para o programa Itajubá Shopping.